Olá, ela preside a Comissão de Educação, comissão permanente aqui da Câmara Municipal de Bauru e participa também das outras comissões internas, como a questão do orçamento, a comissão interpartidária, além das discussões no plenário. No Fala, a Câmara conversa com a vereadora Chiara Ranieri. Na semana passada, a Secretária de Educação fez uma nova visita à comissão e conversou com os vereadores em relação a um tema inicial, tem dois que eu ia chamar a atenção dele aqui. A discussão sobre hora-aula e hora-relógio com uma divulgação de uma proposta de aumentar o número de aulas em algumas disciplinas. O que você conseguiu ouvir da Isabel Miziara nesse encontro, vereadora? Nós temos uma situação que foi apontada pelo Tribunal de Contas, no sentido de que havia uma divergência da quantidade de horas contratada para cada profissional, professor da educação. Então, o concurso previa a contratação de 20 horas semanais, horas-relógio. E, na verdade, o município estava aplicando a hora-aula. Então, havia uma divergência na quantidade de tempo da hora-aula para a hora-relógio. No Estado, nas privadas, normalmente, se convenciona que uma hora-aula é de 50 minutos. Na verdade, o município trabalhava com 55 minutos. Mas, ainda assim, as 20 horas-aula e as 20 horas-relógio davam uma divergência de 4 horas-aulas que, na verdade, estavam sendo pagas como cargo horário a suplementar a professores, em média 135 professores do ensino fundamental, que, na verdade, já eram remunerados para exercer essa carga horária, porque 24 horas-aula equivalem às 20 horas-relógios para que foram contratados. No apontamento do Tribunal de Contas, a Secretaria Municipal de Educação tem que regularizar isso para não pagar diferente do que é executado. Exatamente. Na contagem, pelo menos. Isso. Então, a alteração, ela vem em função desse apontamento específico do Tribunal de Contas. Só que a solução que foi apresentada foi uma solução de ganho significativo para os alunos da Rede Municipal de Ensino, do ensino fundamental. Por quê? Porque estão ganhando em horas-aula, efetivamente, de 800 horas, nós estamos indo para 833 horas. E, na verdade, houve um acréscimo de 25 minutos por dia e um acréscimo de aulas, porque se fez a redução para ficar no mesmo padrão de hora-aula, de quantidade de tempo de hora-aula, do que se aplica no Estado e na privada, que são os 50 minutos. Então, houve um ganho significativo em aulas. E aí, foi colocado como proposta a inclusão do inglês e da ampliação da educação física, o que, no meu ponto de vista, é muito interessante. Nessa faixa etária, inclusive. Exatamente. Torna a escola mais atrativa e eu acho que foi uma solução, assim, certeira do ponto de vista educacional. E para os professores, é lógico que a gente fica pensando, os professores que já manifestaram algum descontentamento com relação a essa carga horária suplementar que eram contratados para exercer dentro das escolas e que não terão mais. Então, há uma perda, em termos de valores, aí, de média 450 reais desses professores que faziam essas quatro horas a mais. Porém, nós temos que entender que é uma situação para regularizar uma situação que foi apontada pelo Tribunal de Contas e que realmente não poderia estar acontecendo. Então, eu acho que a solução dada para o problema foi uma solução de ganho significativo para a educação, especificamente para o ensino fundamental da rede municipal de ensino. De um lado, uma questão, então, de fiscalização do Tribunal de Contas, administrativa e jurídica, de outra, uma saída pedagógica e a reclamação dos professores que não se enquadrariam, que teriam que se ajustar nessa questão do ponto de vista financeiro. É, hoje nós teríamos, por exemplo, 800 horas-aula, 800 horas-aula de 55 minutos. Então, cada hora-aula é de uma disciplina, né? O ganho, ele se deve à diminuição da carga horária, que passou a ser convencionada em 50 minutos, né? Então, o ganho foi significativo porque de 800 aulas, os alunos vão receber mil aulas. E o intervalo que, até agora, o intervalo, ele é considerado para o aluno como atividade pedagógica, então, conta os minutos, como realmente atividade que computa para a carga horária, passa a não ser computado. Então, o intervalo agora passa a ser de 15 minutos, só que são 15 minutos de intervalo, tanto para o aluno como para o professor, que o professor também não tinha o direito ao intervalo. E agora passará a ter também o direito ao intervalo de 15 minutos. E não contando essas horas, obviamente, no seu raciocínio, já está quase explícito que ele acresce no volume final depois, porque antes ele era contado. Sim, sem dúvida. Por exemplo, eu tenho aqui a tabela do que é oferecido esse ano. Por exemplo, língua portuguesa, no primeiro ano do ensino fundamental, são oferecidas seis aulas. Para o ano que vem, já seriam oferecidas sete. E as demais séries, de segundo ao quinto ano, são oferecidas hoje cinco aulas. A partir do ano que vem, são sete aulas. Então, são sete aulas de língua portuguesa, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. O que, no meu ponto de vista, para mim, que estou no ensino superior, a maior preocupação que nós temos é do ensino de um modo geral, viu, Nelson? Não estou falando só do ensino público, não. Ensino privado também. A língua portuguesa é hoje o maior problema que nós temos no ensino superior. A ponto de nós colocarmos, por exemplo, a disciplina de língua portuguesa no primeiro semestre de todos os cursos. E não estou falando de uma instituição particular. Estou falando de quase todas as instituições particulares. Porque se não faz essa introdução da língua portuguesa no início do curso superior, muitos alunos não conseguem acompanhar. Porque tem, realmente, déficits enormes na interpretação de textos, não é nem só na forma, mas são problemas que vêm justamente desse início de ensino fundamental. É possível se fazer um resgate no ensino superior, mas é um resgate que quanto mais reforçado tiver e quanto menos problemas nós tivermos com a nossa língua mãe desde o início da formação estudantil, melhor nós teremos alunos entrando no ensino superior e chegando aí a uma formação superior. Como você tem uma larga experiência na área de gestão do ensino superior, Chiara, você pode nos emprestar essa informação. A deficiência nessas fases, começando pelas que nós estamos comentando aqui, de ensino fundamental, concluindo o ciclo básico, depois o ensino médio, mostram como o aluno em larga escala de ensino superior chega na universidade, em todas as disciplinas, com dificuldade de fazer raciocínio e construir texto. Muita, muita. Eu diria que o grande tema das semanas de planejamento no ensino superior é o nivelamento. E quando a gente fala em nivelamento, nós falamos principalmente da língua portuguesa, porque ela está no nivelamento de todos os cursos. Mas, matemática, química, física e biologia são temas que são Não tem como se pensar, pelo menos, digo assim, na privada especificamente, não tem como se pensar em formação superior sem um bom programa de nivelamento. E essa defasagem acaba gerando uma dificuldade, porque, a rigor, o curso superior não é para esta finalidade, mas a distância está tão grande que tem que gastar energia com isso. Tem que gastar energia com isso. E essa questão de carga horária, hora relógio, hora aula, no ensino superior nós também fazemos esse mesmo questionamento. Então, por exemplo, para nós atingirmos as cargas horárias hoje, definidas nas diretrizes curriculares dos cursos superiores, nós trabalhamos com 20 semanas de aula semestrais. Então, é um volume muito grande. A gente começa em janeiro as aulas para terminar quase no Natal, com um mês de férias no meio do ano. E a mesma dificuldade foi apontada pela secretária municipal de educação na nossa reunião com relação ao estatuto do magistério, que também virá para a Câmara agora, alteração em três artigos do estatuto que versam justamente a respeito desse período letivo que, por exemplo, a particular e o Estado consideram dia letivo as atividades onde estão reunidos professores e alunos. Por exemplo, uma festa junina, os professores e os alunos estão reunidos, é considerado dia letivo. Para o município não é considerado dia letivo. Então, existe uma dificuldade maior em se cumprir os dias letivos e não existe uma padronização com aquilo que as demais escolas do município fazem, tanto do Estado quanto da rede privada. Então, também estará agora vindo para a Câmara essa alteração de ser considerado efetivo dia letivo a esse tipo de atividade também. Não só atividade onde é feita a chamada dos alunos, que se coloque presença, mas também as atividades que são importantíssimas, Nelson. As atividades que reúnem família, que aproximam a família da escola, que criam vínculo da família com a escola. Então, essas atividades na nossa realidade hoje, elas são extremamente importantes. Tornar a escola atrativa é algo que é discutido e muito dentro de todas as escolas. E uma situação que a gente vê com bastante preocupação é que nessa condição de nós, no município, não considerarmos essas outras atividades como os dia letivo, nós temos um calendário tão apertado em termos de férias de docentes, que também não está hoje, não está bem dividida, a quantidade de dias de férias de docente no início do ano e no meio do ano e mais os recessos escolares, que as aulas começam no início do período letivo com o professor e o aluno entrando em sala de aula. Hoje, nós não temos uma semana de planejamento de docentes dentro da escola antes de começar o período letivo. O que naturalmente acaba atropelando as atividades. Com certeza, você começar a atividade letiva na sala de aula com o aluno sem o planejamento é algo que você acaba fazendo depois durante o período letivo, mas sem a reunião que é importantíssima ser feita dentro da escola com todos os docentes daquele ano letivo, com todos os docentes do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2 ou mesmo do ensino médio. Eu acho que tudo na escola começa pelo planejamento. Então, esse acerto virá para casa agora também. Paralelas a essas questões o executivo já anunciou por outras razões não só de natureza orçamentária administrativa a revisão em alguns pontos de planos cargos, carreiras e salários dos professores entram aqui na questão dos 5 anos de 15% de incentivo que é aumento salarial mas aumento de despesa permanente que é uma espécie de gatilho que se repete ao longo do tempo para quem vai acrescendo cursos e também de incorporações com discussão nesse momento que teriam sido praticadas de forma irregular a um conjunto de professores na mesma secretaria de educação mas são temas que vão acabar fora medida administrativa vindo aqui para casa e geram reclamações. Não, gera gera um descontentamento mas a revisão do PCCS ela naturalmente ela tem que ser pautada agora não tem como não fazer essa revisão de PCCS e esse problema que você colocou que é um problema na educação ele é um problema na educação e em outras secretarias porque também já nos chegou que a apresentação de certificados que foram computados para proeleção foram computados em outras secretarias de maneira equivocada também então é claro que essa situação está sendo tratada dentro da casa nós estamos conversando mas são acertos que tem que ser feitos imediatamente percebeu a falha então tem que se corrigir a mesma coisa agora com esse apontamento do Tribunal de Contas com relação a carga horária que estava sendo contratada de aula suplementar para professores tem que ser corrigido porque nós corremos o risco inclusive Nelson e aí é algo que a gente faz até na condição de alerta que valores pagos podem ser solicitados que sejam devolvidos e essa é uma grande preocupação nossa dos profissionais serem penalizados por falhas administrativas se comprovados que pagos de forma irregular por erro de cálculo enfim sem discutir o mérito teriam que ser devolvidos aos cofres exatamente então é uma preocupação nossa aproveitando a sua visita aqui de um outro tema de uma outra comissão pegar uma entre vários pontos depois deixar um convite aqui para a gente fazer uma entrevista específica sobre esse assunto plano plurianual orçamento comissão interpartidária várias audiências públicas e eu peguei uma entre várias questões lá uma intervenção do secretário de finanças numa reunião que você presidiu pela TV que aliás está disponível na internet que é na parte do YouTube da TV Câmara do Everson Demarck falando olha nós não conseguimos mesmo colocando todos os programas e sonhos possíveis financeiramente com a identificação dos programas aqui no PPA para uma ação de governo de quatro anos realizá-los em nenhum aspecto se a gente não resolver as questões de custeio receita e despesa ou seja todos os programas de transferência de verbas federais que são a aposta do atual governo dependem da chamada contrapartida financeira de obrigações e não há espaço nenhum no nosso orçamento por várias razões para que essas contrapartidas sejam feitas ou seja PPA de sonho legal põe no papel mas se não resolver a questão da outra ponta não vem recurso não eu achei triste nós fizemos três reuniões de plano plurianual foram mais de dez horas de audiência pública e quando nós terminamos as audiências eu juro para você a sensação de que o problema do município de Bauru ele é grande ele ficou escancarado escancarado até na forma da apresentação e de lidar com os números as possibilidades as soluções dos problemas que nós temos tantas expectativas que elas cheguem e na verdade o apontamento das soluções foi apresentado o que nós percebemos é que o plano plurianual ele é construído pelas demandas que vem de cada secretaria e aí chegam as demandas e tenta se colocar todas as demandas dentro daquilo que existe aí de perspectiva de orçamento para os próximos quatro anos e eu não sei se essa forma é a correta porque parece que cada um cada secretaria lida como prioridade de uma forma por exemplo uma secretaria que eu vi falar claramente de que olha a prioridade é recuperar os espaços que são de responsabilidade da secretaria a da cultura fez isso vamos recuperar os espaços que são da secretaria de cultura ponto final qual é a prioridade prioridade é essa vai acontecer show vai acontecer tudo que precisa acontecer na medida do possível e não é como outras secretarias como outras secretarias apresentaram olha prioridade são essas situações são prioridades mas você percebe nitidamente que é uma composição que não tem clareza de uma proposta de governo que diga olha este governo veio para fazer isso e eu acho que este governo este governo é um governo que teria por obrigação resolver situações que vem de longa data se arrastando e que infelizmente a gente tem que abrir mão de alguns sonhos algumas obras para fazer um resgate daquilo que já é nosso e que está abandonado mas isso Nelson é um ponto de vista meu o que foi apresentado no plano plurianual eu acho que é o que foi possível se fazer porque nós temos que entender também que as demandas que estão aparecendo elas são tantas que na ânsia de querer resolver se apresenta alguma coisa para depois dizer olha não atingimos a meta que foi estabelecida então a próxima gestão tem como meta atender o que ficou para trás como foi feita na audiência o ciclo se repete o ciclo se repete né é infelizmente é o que nós temos para agora né e vamos vamos torcer que os recursos para executar pelo menos isso que está proposto nesse plano plurianual sejam suficientes o que no meu ponto de vista eu vejo assim nos próximos anos com bastante dificuldade não só para os serviços que são oferecidos pela prefeitura mas para o próprio prefeito que corre um risco enorme de não conseguir cumprir com aquilo que apresentou e correr o risco aí de ser pego na lei de responsabilidade fiscal cara ranieri tem o orçamento do segundo quadrimestre são três por ano já fica convidada aqui para a gente discutir a gente responde e conversa só sobre o PPA que ele dá vários programas seguidos é verdade obrigado por você ter vindo eu que agradeço sempre um prazer este programa e os demais você encontra na página da TV Câmara no Youtube é só digitar o vídeo o programa você vai encontrar lá todos os falas Câmara de toda a nossa programação até o nosso próximo encontro e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri